Estamos aqui no Caixa Cultural São Paulo, no centro da cidade, prestes a encontrar o maior gaitista brasileiro, Maurício Einhorn, num show autoral onde ele comemora seus 80 anos na música. É muito tempo, não é? Vamos acompanhar um pouco dessa história. Maurício, primeiramente, é uma honra tê-lo aqui no Mosaico com a gente. E como que é subir ao palco para comemorar 80 anos de música? Ainda dá aquele friozinho na barriga? Dá. Dá sempre. E subir ao palco para comemorar 80 anos de gaita, tem que admitir que deve ter pelo menos uns 85. Em maio, eu completo 86 e 81 de gaita, porque eu comecei bem aos cinco anos a aprender. A gente aprende até morrer, não é? Seus pais também eram gaitistas. Foi daí que surgiu a sua inspiração? Meu pai, cortejando minha mãe, puxou uma gaita. Ah, é guerra? Ela pegou uma gaita também e fizeram um dueto. E eu, aos cinco anos, chantageei-o, chorando, até me darem uma gaita. Você se consagrou como compositor através da Bossa Nova, certo? Como que foi participar desse movimento? Eu me fiz conhecido perante o mundo durante a Bossa Nova, ou até mesmo antes, porque eu comecei em programa de calor aos 10 anos, na Rádio Nacional, depois no Papel Carbono, de Renato Mursi, isso durante a Segunda Guerra Mundial, nos anos 42, 3, com a Repórter Estes, lá, noticiando notícias de guerra, e eu esperando o momento de tocar com o regional de Dante Santoro. Mas consagrar é um pouco pesado para o meu ego. Então, eu prefiro dizer que eu me fiz conhecido pela persistência, por adorar o aplauso do público, que é uma medalha, uma recompensa. Fazer o público sair de casa, da privacidade de sua família, para vir nos aplaudir. Isso emociona. Então, eu me fiz conhecido também saindo para o mundo, né? Fui para a Alemanha quatro vezes. Fui aos Estados Unidos tocar no Carnegie Hall com a Herbman, gravar com o Saravô, Nina Simone, duas mil participações em disco de Brasil, de cantoras e cantores. Tudo isso, esse currículo imenso, e eu estar aos 85, quase 86, lúcido, atendendo uma entrevista, que é uma oportunidade de convívio também com o público. Isso é consagra. Consagra. Como é para você que a sua música atinja tantas culturas diferentes? Eu sou suspeito para dizer, mas acho que a música é o mais importante idioma dentre as línguas e a que é talvez mais tocante, mais importante até que a própria língua inglesa, que se fala até no Japão, na Hungria, é o idioma universal. Mas a música é mais próxima do coração das pessoas. Sou suspeito por dizer isso, mas eu acho que é uma constatação isso. É inegável, não é? É inegável, não é? É inegável. Bem- Muito obrigada. 80 anos de história, gaita e muita música. Maurício, obrigada por nos encantar e fazer parte da nossa história. A Caixa Cultural, obrigada por trazer esse artista tão incrível. E vocês aí de casa, muito obrigada por nos acompanhar sempre. Eu vou ficando por aqui. Até mais, Mosaico.